Para este vídeo vou utilizar algumas sobrinhas de fio bem coloridas, agulha para crochê referente ao meu fio, uma tesoura para acabamento, um pouco de fibra sintética, estou utilizando fibra siliconada. Qualquer dúvida pode deixar na área de comentários. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Aqui vou utilizar a cor rosa, mas pode ser qualquer cor da sua preferência. Após fazer o anel mágico, trabalho seis pontos baixos aqui dentro deste anel. Após finalizar todos os pontos, fecho o anel mágico, introduzo a minha agulha no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e para esta segunda volta vamos fazer dois pontos baixos para cada ponto da base. Dessa forma vamos ficar com 12 pontos no final da volta. introduzo a minha agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo fechando a segunda volta. E para a terceira volta faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte vamos fazer dois pontos baixos, um aumento. Seguiremos fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta e vamos terminar com 18 pontos. Já fechei a terceira volta, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte também faço um ponto baixo e no próximo ponto faço um aumento, dois pontos no mesmo ponto da base. Vamos seguir com esta repetição de dois pontos baixos, um aumento por toda a volta. Ficaremos com 24 pontos baixos no total. Finalizo a quarta volta fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Faço uma corrente e na sequência vamos seguir fazendo três voltas de ponto sobre ponto. Ou seja, para cada ponto da base vamos fazer um ponto baixo e seguiremos dessa forma da carreira 5 até a carreira 7. Todas as voltas com 24 pontos. Feche todas as voltas com um ponto baixíssimo e inicie com uma corrente. Pronto, pessoal, finalizei aqui todas as voltas. Agora eu vou fazer uma troca de cor. Então, bem aqui no último ponto, insiro a minha agulha dessa forma, ficando com duas alças. Laço a minha nova cor, passo por dentro do ponto e fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente, puxo aqui as duas sobras de fio e faço um nó. Corto o fio rosa e coloco as sobras dentro da peça. Agora, com a cor salmão, nós vamos prosseguir fazendo três voltas de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base, da carreira 8 até a carreira 10. Após finalizar essas três voltas, nós vamos repetir mais duas trocas de cor, cada uma com três voltas de repetição. Com o fio na cor castanha, eu fiz aqui dez correntes, venho na segunda e faço dois pontos baixos. Sigo fazendo um ponto baixo para cada corrente da base por seis vezes. Na última corrente, vamos trabalhar quatro pontos baixos. Um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos baixos no mesmo ponto da base. Sigo fazendo seis pontos baixos, um ponto para cada ponto. E aí Aqui no primeiro ponto, vou introduzir a agulha e vou fazer mais dois pontos baixos. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, corto o meu fio e repito esta mesma peça. Estou aqui com duas peças iguais e na segunda você não precisa cortar o fio. Agora, nós vamos contornar estas duas peças com um ponto baixo. Então, fiz uma corrente, volto aqui no primeiro ponto de ambas as partes, introduzo a agulha, já escondo a sobra de fio e vou fazer um ponto baixo para cada ponto pegando ambas as partes. E aí 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 No final da volta, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, corto o meu fio. Agora, com o fio na cor amarela, faço o anel mágico e subo quatro correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Laço meu fio por duas vezes, introduzo a agulha dentro do anel mágico e vou laçar e tirar de duas em duas alças por três vezes, fazendo ponto alto duplo. Dentro do anel mágico, vamos trabalhar quatro pontos altos duplos. Após fazer todos os pontos altos duplos, faço quatro correntes, dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Trabalho oito correntes. Na sequência, vamos pular três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui na quarta corrente, faço um ponto alto. Na próxima corrente, faço um ponto médio. Sigo fazendo três pontos baixos, um ponto para cada ponto. Faço um ponto baixíssimo aqui dentro do anel mágico. E vamos repetir oito correntinhas. Pulo três correntes. Na quarta, faço ponto alto. Na próxima corrente, ponto médio. Depois, uma sequência de três pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Faço quatro correntes. E dentro do anel mágico, vamos fazer quatro pontos altos duplos. Na sequência, faço quatro correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Alongo o fio, corto, deixando uma pequena sobra para acabamento. E agora, faço acabamento da parte central da peça, enrolando desta forma. Pronto. E agora, faço a primeira parte. Aqui na primeira parte, deixei uma sobra de fio, coloco um pouco de enchimento dentro da peça. Coloco essa sobra de fio numa agulha de tapeceiro. Para fazer a costura super simples, eu vou colocar o palito aqui bem centralizado no meio. E para costurar o palito, eu vou fazer essa costura de vai e vem, pegando ambas as partes e passando por dentro do palito. E eu acabei esquecendo de gravar a primeira parte da costura, mas logo na sequência eu vou mostrar como é que eu fiz, ó. Eu vou introduzir a agulha sempre no mesmo sentido, dessa forma. Então, eu costuro até o último ponto, pegando sempre os pontos em paralelo. Na sequência, faço um nozinho e escondo a sobra de fio por dentro da peça. Após a costura, é só colar o laço. Esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje, esse fofíssimo picolé. Eu espero que você tenha gostado. Essa peça é super simples e rápida e fica com acabamento excelente. Tô te esperando num próximo vídeo. Até mais!